Oi pessoal, com muita felicidade, hoje nós vamos começar uma playlist onde nós vamos falar sobre algumas funções de um pacote recente que eu criei e já está disponível para instalação aqui no site do RK. Esse pacote serve para a gente fazer análise multivariada. Já existem várias funções legais nela, em breve eu vou fazer novas funções, nós vamos enriquecer esse pacote, mas já tem muitas coisas interessantes que nos possibilita fazer as principais análises multivariadas que a gente utiliza para análise de experimentos. Então esse vídeo eu vou fazer apenas uma breve introdução aqui sobre o pacote, o que ele faz e mostrar também o canal aqui dentro do YouTube, onde nós vamos postar vários vídeos ensinando como que a gente utiliza cada uma das funções. Então iniciando, a gente está aqui no site do RK, eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo onde vocês vão conseguir acessar aqui e consegue fazer o download do pacote caso vocês queiram instalar dentro do próprio computador de vocês e possibilita vocês também ver o manual. Então aqui a gente já tem o manual do pacote, onde a gente já consegue ver como que é possível utilizar esse pacote. As principais funções que nós temos aqui, temos a função apply dissimilaridade, componentes principais, tem vários conjuntos de dados aqui como exemplos, nós vamos ver eles daqui a pouco. Uma função para a gente fazer tendogramas por diferentes metodologias, outra função para a gente estimar diferentes medidas de dissimilaridade, outra para fazer manovra, verificar se há ou não multicoloniedade, uma para a gente normatizar matrizes, obter o resumo das nossas matrizes de dissimilaridade, agrupamento toché e variáveis canônicas. Então isso daqui são algumas funções muito legais que se tem aqui dentro do pacote. Nós vamos mostrar cada função dessa, vamos utilizar os arquivos de exemplos aqui na próxima aula, só para a gente ter uma ideia do que esse pacote faz. Todos esses vídeos serão postados aqui nessa playlist, chamada Packages do R, e aqui é o nome do nosso pacote. E só lembrando que quem quiser saber um pouquinho mais sobre a teoria que nós temos por trás da análise multivariada, a gente tem uma playlist aqui no YouTube, onde nós temos aqui o curso de análise multivariada. E dentro dessa playlist nós estamos colocando vários vídeos aqui, falando de forma profunda o que caracteriza cada uma dessas metodologias, enfim, a teoria de uma forma geral. Mas isso aí pessoal, quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, a gente vai postar muitas coisas legais aqui sobre análise multivariada. Sem dizer que já tem várias outras coisas aqui no canal também, sobre estatística experimental, inteligência computacional, análise de imagens, se inscreva aí que tem muita coisa interessante, ok? E até a próxima aula!